Olá, seja bem-vindo, bem-vinda, vamos ver aqui os resultados da Traders Club, ou TCSA, referentes a 31 de 12 de 2023, 4T23, números fechados aí, vamos ver então os resultados, né? Vamos começar aqui pela base anual, comparando 4T23 contra 4T22, depois vamos ver a base trimestral, alguns indicadores, a DRE resumida e outros detalhes, vamos lá. Do 4T22 para o 4T23 a receita caiu 15,7% de 15.896 para 13.405, uma queda de 2.491. O resultado bruto aqui, lucro bruto, caiu 13,8%, e aqui tivemos prejuízo operacional, que aumentou 417%, resultado antes dos tributos, prejuízo aqui antes dos tributos sobre o lucro, também aumentou 338%, e o prejuízo do período aumentou 211% de menos 60.879 para menos 189.408, o aumento de menos 128.529, e aqui margens bem negativas. Do 3T23 para o 4T23 a receita subiu 8% de 12.413 para 13.405, um ganho de 992 mil. E o resultado bruto subiu 46,5% de 3.000 para 4.433, um aumento de 1.407. E aqui, prejuízo operacional aumentou bastante, tudo aqui nos 2.000%, prejuízo operacional passou de menos 5.641 para menos 153.468, e aqui o prejuízo do período passou de menos 8.687 para menos 189.408, um aumento de menos 180.721. Aqui também margens bem negativas. Vamos ver os 12 meses aqui então, 2022 para 2023, a receita caiu 34,5% de 82.437 para 53.988, uma queda de 28.449. O resultado bruto caiu 63,8%, resultado operacional aqui, prejuízo operacional, aumentou 121,6% e o prejuízo do período aumentou 195,7% de menos 82.259 para menos 243.262, um aumento de menos 161.000. As margens aqui, bem negativas também, né, variações bem negativas aqui e margens bem negativas. Vamos ver alguns indicadores aqui. Prejuízo por ação, últimos 12 meses, 0,87 centavos. Valor da ação utilizado para os cálculos, 0,90 centavos. E o PL está negativo aqui, últimos 12 meses, menos 1,04. PSR está bem elevado aqui, 4,67, um PSR altíssimo, o que não é muito bom. PVP, 0,89, ok, a ação está com desconto de 11,2%, ok? Estamos pagando 0,90 centavos por uma ação que vale R$1,01. Então está com desconto aqui, PVP, abaixo de 1, indica desconto, 0,89. Porém, sempre que a gente vê um desconto, a gente tem que entender, né, por que está com desconto, para ver se vale a pena ou não. E o retorno sobre o patrimônio líquido negativo em função dos prejuízos aqui nos últimos 12 meses. Menos 243.262, com um patrimônio líquido de 283.948. Retorno, menos 85,7%. O patrimônio líquido, variação negativa aqui do 3T23 para o 4T23, menos 193.164. E o capital social realizado não teve alteração, 3T23 para o 4T23. Número de ações permanece o mesmo. Valor de mercado, 252.132, com dividendos de 0% aqui nos últimos 12 meses. E o resultado financeiro líquido foi negativo no trimestre, menos 185 mil. Com prejuízo acumulado aqui de menos 317.783, ok? A alavancagem aqui, considerando uma dívida líquida aqui, caixa positiva, ok? Dívida líquida negativa, caixa positiva, está com dinheirinho aqui no caixa, 84.575. E o patrimônio líquido de 283.948. Ok, aqui então, já que está com dinheiro no caixa, né? Então, a questão aí são os resultados mesmo. Vamos ver a DRE resumida aqui. 2022 para 2023, a receita caiu 34,5% de 82.437 para 53.988, uma redução de 28.449. E os custos reduziram 8,2% de menos 43.444 para menos 39.888, uma redução de 3.556. Com isso, o lucro bruto caiu 63,8% de 38.993 para 14.100, uma queda de 24.893. Despesas, vendas gerais, administrativas caíram 30%. Outras despesas ou receitas operacionais, aqui no caso despesas, passaram de menos 6.132 para menos 128.891, variação de menos 122.759 ou 2.000% aí de aumento nessas outras despesas operacionais e equivalência patrimonial, uma leve variação positiva de 332.000. Com isso tudo aí, o resultado operacional, no caso um prejuízo operacional, aumentou 121,6% de menos 90.784 para menos 201.177. Um aumento de menos 110.393 no prejuízo operacional. Resultado financeiro líquido, despesas financeiras passaram de menos 3.587 para menos 2.568, uma redução de 28,4% ou 1.019 aqui. Com isso, o resultado aqui, prejuízo antes dos tributos, subiu 115,9% de menos 94.371 para menos 203.745, um aumento de menos 109.374. Adicionando aqui, imposto de renda, contribuição social de crédito para débito em 2023, fechou aqui em 2022 com prejuízo de menos 81.973 para menos 243.817. Um aumento de 197,4% ou menos 161.844. E atribuído aos sócios de menos 82.259 para menos 243.262, um aumento de menos 161.000 ou 195,7%. Vamos ver aqui a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024 valendo R$ 0,86, com base na cotação R$ 0,90, um ganho de R$ 0,04 por ação ou 4,7% a mais. Um ano antes elas valiam R$ 0,97, com base na cotação R$ 0,90, uma queda de R$ 0,07 ou menos 7,2%. Elas começaram em 2023 valendo R$ 2,05, fecharam o ano valendo R$ 0,87, uma queda de R$ 1,18 ou menos 57,6%. Então elas acumulam queda de 7,2% de um ano para cá, ok? A receita caiu 34,5%, o lucro bruto caiu 63,8%, o prejuízo operacional aumentou 121,6%, o prejuízo antes dos tributos aumentou 115,9% e o prejuízo do período aumentou 197%, atribuído aos sócios 196% aqui, ok? Vamos ver o gráfico, vamos lá para o comecinho de 2023 aqui, dia 2 de janeiro, R$ 2,05, e aí foi corrigindo aqui até o mês de junho, né? Aqui o mercado subindo, antecipando, que era da Selic, aí já naquela da Selic, então ela subiu um pouquinho aqui, né? Porém passou a corrigir de novo, e agora está aqui onde está. Então falta um caminho longo aí, né? Desde a estreia aí na bolsa, lá nos R$ 13, R$ 14, né? Então falta um caminho aí longo pela frente, para tentar recuperar aí, né? Então a gente tem que tomar cuidado, estudar bem os números, observar bem, para evitar, né? Quem comprou aqui em cima, foi comprando aí conforme as ações foram caindo, tem que esperar, né? A gente sempre escuta falar que é bom comprar ações quando elas estão na baixa, né? Só que na baixa é uma coisa, quando elas estão caindo é outra coisa, a gente não sabe até onde vai cair, né? E às vezes cai e também nunca mais volta ou demora bastante para voltar, né? Então a gente tem que tomar cuidado com esses casos assim, né? Que vai caindo, a gente vai comprando, fazendo o preço médio, vai comprando porque perdeu, ah, já perdeu 90% do valor, né? Ok, às vezes uma coisa perde 90% do valor, pode perder 92%, pode perder 93%, às vezes pode perder bastante e não voltar mais, né? E aí você fica muito tempo aí, né? Nos pennies, pennies stocks, valendo centavos aí, pode ter um grupamento de ações aí às vezes, né? E aí tem grupamento, a ação passa tecnicamente, né? A valer mais, ficar mais cara aí, né? E aí tem mais espaço para corrigir e cair de novo, né? Então sempre muita atenção em relação a tudo isso. Vamos ver aqui mais alguns números, então. Do 4T22 para 1T23, a receita caiu 14,9% de 15.896 para 13.526. E o prejuízo reduziu 47,4% de menos 60.879 para menos 32.000. Do 1T23 para o 2T23, a receita subiu 8,3% para 14.644. E o prejuízo reduziu 58,9% para menos 13.147. 2T23 para o 3T23, a receita caiu 15,2% para 12.413. E o prejuízo aqui passou para menos 8.687, uma redução de 33,9%. E aqui já observamos 3T23 para o 4T23. Vamos ver semestres aqui. Do 1S2023 para 2S2023, a receita passou de 28.170 para 25.818, uma queda de 8,3% e o prejuízo aumentou 338% de menos 45.167 para menos 198.000. E aqui do 2S2022 para 2S2023, a receita passou de 33.210 para 25.818, e o prejuízo de menos 79.117 para menos 198.095. E aqui do 1S2022 para 1S2023, a receita caiu de 49.227 para 28.170. E o prejuízo aqui passou de menos 3.142 para menos 45.167. Então aqui o gráfico aí, a curva que a receita vem fazendo, independente aqui do prejuízo, a curva da receita aqui não está muito legal não, hein? E aqui 2021, 2022. De 2021 para 2022, a receita caiu 10%. Passou de 91.603 para 82.437. E o lucro de 1.201 virou um prejuízo de menos 82.259. Aqui já observamos 2022 para 2023. Então, sempre olhe aí nos números, né? Sempre importante ver tudo o que está acontecendo. Olhe nos indicadores também, para a gente sempre procurar aí tomar decisões conscientes, né? Muito obrigado por sua atenção. Desejo muita boa sorte para você. Sucesso para todos e até a próxima. Tchau, tchau.